Estamos no ar, meus amores, e eu aqui com vocês, a pedidos que eu coloquei lá no Instagram, perguntei pra vocês, o que vocês querem saber? Vocês colocaram tag, queremos tag com você. Você tem medo de envelhecer? Você cumprimenta estranhos na rua? Eu acho meio estranho quando as pessoas falam assim, ah, não me arrependeria de nada. Gente, não é possível você ter passado por essa vida e não achar que você errou nunca, né? Então teremos tag comigo. Você vai ficar aí até o final pra você descobrir tudo, hein? Pelo amor da santa mãe do YouTube. Primeira pergunta, você gosta do seu nome ou mudaria? Eu adoro o meu nome, já vou contar pra vocês que o meu nome é Gisele, com dois L's, foi dado por mamãe e papai, que foram ao teatro municipal assistir o balé Gisele, e aí por isso o meu nome é Gisele, por conta do balé. Eu acho a história fofa, acho o nome bonito. Gisele Bintin é maravilhosa, então também tenho orgulho ali de ter, entendeu? Mas sim, não mudaria meu nome, adoro meu nome. Vestido ou saia? Hum, pergunta difícil, mas eu adoro um vestido. Eu acho confortável, verão no Rio de Janeiro então, sabe aquele vestidinho que tem uma saia mais larga, desconfortável? É ventila, né? Bom. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Depende, né, amores? Assim, eu na verdade, no dia a dia, na coisa do todo dia ali, tipo, acordei, se eu não tiver trabalho, vou fazer minhas coisinhas da parte da manhã, vou pra uma... Por exemplo, eu não sou essa pessoa que vai pra academia arrumada. Se você acha que a hora da academia não é hora de pensar em moda, engana-se. Eu admiro até, tem uma mulherada que vai com cílio, vai com uma preparação, vai com uma roupa toda que combina uma coisa com a outra. Nesta produção, usei o conjunto em veludo Marsala e combinei a um top do mesmo tom. Eu sou mais desencanada, entendeu? No dia a dia, eu uso todo dia, todo dia filtro solar com cor. E aí, pra quem não entende, pode achar que é uma maquiagem, mas não passo maquiagem todo dia. Eu realmente só me arrumo pra evento, ou pra gravar o vídeo aqui pra vocês, pra trabalho, assim. Eu confesso que no dia a dia, acho que até pra cuidado mesmo, e meio preguicinha, eu não sou tanto de me arrumar. Tem alguma mania? É uma pergunta difícil de responder, porque são várias manias, mas tem que escolher uma pra ser tag, né? Eu durmo com um travesseiro na cabeça. Em cima, na cara. Eu fiquei com um hábito, eu posso dormir sozinha. Me dá um... Gela, não sei explicar. Aquele travesseirinho aqui em cima me dá um conforto, me dá um... Acostumei, virou uma mania. Mas é de ladinho, assim, não é em cima? Não, não é assim. É sempre assim, assim, sabe? Assim, aqui tá o travesseiro, aqui tá meu rosto. Eu, às vezes, boto o travesseiro. É muita mania, né? É muita maluquice. Aí eu boto o travesseiro aqui, assim, pra sentir alguma coisa. Preciso sentir uma coisa, entendeu? No rosto. E dizem que é péssimo isso pra coisa da beleza, né? Você abafa, amassa o rosto. Eu não sei, gente. Se eu estiver envelhecendo precocemente, a culpa é do travesseiro, mas eu não tô conseguindo desapegar. Olha, eu acho que sim. Sabe por quê? Eu tô num momento, assim, por exemplo, impossível eu passar pra uma portaria ou entrar alguém no elevador e eu não cumprimentar. Não interessa se eu entrei antes ou depois. Eu sou sempre, bom dia, boa tarde, tudo bom, obrigada, boa noite. Eu sou essa pessoa, sim. Mas eu tenho também uma coisa que, assim, tem umas pessoas que me olham muito e muita gente vai falar assim, eu te conheço de algum lugar, mas não sei de onde. Porque não é um nível, assim, de exposição que, ó, né? Eu não sou, assim, a Juliana Paz, mas também não sou totalmente, talvez tenha uma cara meio... Então as pessoas ficam assim, eu te conheço da academia, você mora no prédio e tal. Então eu já, quando eu vejo que tá sorrindo pra mim, eu, tudo bom? Eu já mando um, tudo bem? Eu falei, vai que eu conheço também. Como eu sou péssima fisionomista, péssima. Se você me conhece, eu passei por você. E eu não te reconheci, me perdoa. Não sou metida, porque, assim, isso também pode entrar como uma outra coisa sobre mim. Eu tenho péssima memória de fisionomia. Tudo bem? Você tá lembrando de mim, não? Eu preciso bater um papo com a pessoa pra aquilo ficar dentro de mim, entendeu? E também o nome é uma outra coisa que eu esqueço. Eu vivo passando vergonha com essa coisa do nome. Eu acabei de falar meu nome, eu quero saber qual é o meu nome. O que tu falou agora. Eu também preciso ter um contato maior com a pessoa pra eu gravar o nome. Me ajuda, já sabendo disso. A gente se conhece, aquele dia, naquele lugar, aí eu vou, ah, lembrei, entendeu? Porque eu tenho essa questão. Você tem medo de envelhecer? Muito boa essa pergunta. Vou falar uma coisa pra vocês de todo o coração. Mais nova, eu acho que eu tinha esse medo de envelhecer. Principalmente depois, e olha que eu fui mãe nova, hein? Depois que a gente tem filho, a gente tem um medo de morrer. Eu acho que eu tinha esse medo, sabe? De morrer cedo, de deixar meus filhos. E o envelhecer, eu acho que eu tinha uma referência da velhice como falta de saúde. E de todo o coração, Brasil, se você me perguntar se eu troco hoje a minha idade por meus 18, 20, mas nem me pagando, talvez pagando muito, né, Cirne? Tá pagando bem, né? Se eu pudesse manter a maturidade que eu, entendeu? Aí, de repente, rolaria. Eu acho que é um privilégio a gente poder envelhecer, envelhecer com saúde. E o conceito, eu acho que de idade, de velhice, mudou muito. Eu acho, de verdade, acredito nisso, assim. Tem muito mais a ver com a sua disposição pra vida, o seu olhar pra vida, a sua vontade de vida, de viver, do que com a sua idade cronológica. Então, nenhuma preocupação. Gente, eu quero poder fazer muitos anos aqui, eu quero fazer mais de 100 e tá bem lúcida, tá? Eu quero tá aqui sabendo de tudo, podendo gravar aqui pra vocês, sem ponto. Quero tá com a cabeça, vamos ter que trabalhar, hein, Cirne? Porque às vezes já falha, né? Tem uma coisa, assim, se tivesse uma pergunta assim, ah, você se arrepende de alguma coisa ou de algo que você fez, ou que você teria feito diferente. Se eu parar pra pensar nisso, eu acho meio estranho quando as pessoas falam assim, ah, não me arrependeria de nada. Gente, não é possível você ter passado por essa vida e não achar que você errou nunca, né? Não! E eu acho que eu cometi muito mais erros e tive equívocos, assim, de, sabe, percepções, coisas que eu poderia ter feito diferente, muito mais jovem, assim. E você só tem, não adianta, gente. Você pode ter todo o acesso, a informação, você pode ter 18 anos e ser uma pessoa fora da curva, madura, tomar conta da sua vida, como eu, eu mesma, assim, eu precisei amadurecer na marra porque fui mãe com 18, tive minha própria casa com 18, marido, filho pequeno, trabalho. Mas não tem jeito, tem uma coisa que só o tempo traz. Só a experiência de vida mesmo, só as situações que você passa na vida que te fazem amadurecer. Não tem jeito. Eu acho que eu aproveito, nesse sentido, muito mais a minha vida hoje, porque hoje eu me conheço muito mais do que quando eu tinha 18 anos. Hoje eu sei já o que eu não quero e o que eu quero, do que com 18 anos você meio tá ainda numa fase de testar as coisas, de se enfiar numa roubada. É muito mais fácil, né, você se meter numa roubada com 18 do que com 40, amor. Aí, né? Essas pessoas que falam assim, ah, eu gostaria de ter meus 20 anos, meus 22, por quê? O que você gostaria de fazer faz? É, é uma fantasia, né? Tudo é a nossa fantasia sobre a visão do outro. Às vezes a gente fica muito mais preocupado com o que o outro vai pensar, ou com os conceitos. Eu não sei se você já ouviu isso, Cirene, que mulher, depois de tantos anos, não pode ter cabelo comprido. Não é chique? É. Gente, assim, mas quem foi que disse isso? Né? Assim, desde quando? Eu conheço mulheres chiquérésimas que têm os cabelos compridos e tão maravilhosas, assim. Tem mais de 40, como também acho elegantérrimo. E tem meninas de 18 com cabelo curtinho que mostra uma outra personalidade que fica incrível, assim. Acho que tudo parte daquilo que você acredita. Se você acredita naquilo, você tá se sentindo bem, tudo pode, né? Tudo pode, assim. Você pode casar quantas vezes você quiser, não casar, ter filhos, não ter filhos, assim. Não tem nada que te impeça de você viver, de você começar ou recomeçar na sua vida, independente da sua idade. É uma fantasia sobre o que o outro pensa, sobre o julgamento do outro. E aí tem uma perda de vida absurda, né, gente? Vamos viver. Vamos viver aquilo que a gente tem vontade, né? A gente pode até achar estranho. Você fala assim, gente, mas eu não faria isso, né? Mas pra aquela pessoa faz todo sentido. Então, você faz sentido pra ela. Que legal! A gente deveria olhar e falar assim, pô, nunca tinha parado pra pensar sobre esse ponto de vista. Vou refletir. Que interessante. A gente cresce e ganha, assim, né? Como, gente, eu tô aqui num papo entre amigos, né? Se ver Cirne do outro lado, o tempo todo aqui me provocando. Vocês, entendeu? Provocando. Provocando. Eu fico aqui, quer dizer, a tag mesmo, o restante da tag, vai ter que ficar pra um próximo vídeo, porque senão eu canso a beleza de vocês e a paciência. Foi um vídeo muito longo. Um beijo. Muito obrigada, meus amores. E espera aí que já vai via o restante da tag na sequência. E, gente, crie uma tag aqui embaixo pra mim. Me coloca aqui o que perguntas. O que vocês querem saber? Fala pra mim. Conta pra mim que eu vou responder pra vocês. Obrigada, amores. Beijo.